A Águia Branca Esnove Eu sou a Águia Branca, eu era um chefe das tribos Sioux, dos indígenas norte-americanos. Hoje, eu me apresento a todos vocês, filhos do um, e almas com raízes dos índios norte-americanos. Graças por sua acolhida na paz e na harmonia da Mãe Terra. Hoje eu estou, também, em companhia da Estrelas Novo, que vem aportar toda a vibração da luz vibral, enraizada no fundo da Mãe Terra. Hoje, aportamos a força, a conexão, as raízes profundas com a Mãe Terra, que fazem de vocês um fogo totalmente presente, encarnado aqui mesmo, na Terra. A paz e a comunhão com sua Mãe Terra é, agora, crucial para fazer a viagem conjunta, vocês, ao mesmo tempo em que a Terra, como é, agora, neste momento da ascensão coletiva. Os tambores ressoam ao coração da Terra e aos seus corações. Graça e comunhão na manifestação de todos os reinos da Terra, que recuperam a vibração nas esferas da eternidade. Nosso povo, nossa cultura foi, sempre, muito arraigada e conectada à alma da Terra, de todos os seres que ali vivem. Hoje, oferecemos-lhes essa conexão, essa segurança, esse acolhimento da Mãe Terra, quando se vive em acordo com o coração dela. Nós estivemos conscientes, por muito tempo, graças à tradição oral de antigas informações relacionadas com os ciclos a viver ao nível terrestre, também, o final de um ciclo, anunciado por algumas estrelas e eventos celestes, que anunciam a mudança de ciclo e a nova viagem da Terra, sua reconexão ao tempo galáctico. De alguma maneira, temos sido guardiões na superfície de certa forma de consciência, vinculada, também, à nossa relação com as cidades intraterrestres do norte da América. Hoje, a energia que emana do coração da Terra, que irradia a superfície, é uma graça e uma alegria. Aproveitem para ser e estar no presente, no coração dos corações, no coração da Terra. Vibração do coração da Terra Todos os elementos estão se manifestando, em seu máximo esplendor e magnificência, criando, como vocês sabem, O novo é ter aqui na Terra. A Terra recupera sua vibração sagrada, na reativação de todos os seus chakras e pontos, tal como vocês. A dança, o canto e o tambor que expressam o coração, sempre fizeram parte de nossa tradição. Assim, portanto, sintam a nossa conexão com a Terra, integrem a vibração, simplesmente em recepção, da potência das raízes da Terra, totalmente conectada ao céu. Simplicidade e humildade Muita simplicidade nestes tempos tão acelerados, tão intensos e, ao mesmo tempo, que expressam a paz e o silêncio maior que, por muito tempo, não se havia podido experimentar, devido ao ruído que rodeava a Terra. A simplicidade e a aceitação, a humildade, sua entrega ao fogo de toda queixa, de toda resistência é a única maneira de passar pela porta estreita, abandonando-se à luz. Para muitas vontades de luz e trabalhos que vocês fazem, se não dão o passo de abandonar a luz, de queimar na fogueira todos os seus medos, todas as suas inseguranças, pretensões, até que não façam uma boa fogueira e entregue seu coração ao fogo, a luz não poderá ocupar seu templo. Hoje, toda a vibração está aí, toda a energia dos quatro elementos e do quinto estão aí, nesses momentos tão magníficos da translação dimensional. Assim, portanto, aproveitem essa experiência, e a alegria e o contentamento serão os frutos de sua consciência absoluta. Sua translação interior, o giro e reversão à conexão e percepção interdimensionais está, agora, em processo de abertura, que prefigura seu novo estado de vibração. Escutem, portanto, os tambores da Terra, os tambores que repicam e fazem bater o coração. O que anuncia a grande festa, cânticos e danças internos afloram, especiais chuvas e especiais raios de sol, especiais aromas percorrem, agora, a Mãe Terra. Nós lhes entregamos sua coroa de plumas, sua coroa de doze estrelas. Nós as pintamos com as pinturas de dança, que são as suas doações à luz. Tragam a mochila com ervas aromáticas, pedras e cristais, que são as suas emanações e irradiações. Águia branca e esnovo estão em comunhão com todos vocês. Aproximem-se do coração da Terra, e assim é o coração do Um dentro de vocês, ao centro do centro. O olhar interno faz-se mais profundo, a inversão e o giro de consciência está próximo. Fiquem na paz e na alegria, sejam abençoados e consagrados, águias que refletem, águias do coração do Um, com a sua visão e o seu coração unifiquem a verdade da lei do Um. Todo o amor da Terra e o nosso, os irmãos galácticos, acompanham-nos. Transmitido por Seja Sirios, do Coletivo dos Filhos da Lei do Um. Mensagem atemporal. Transmitido por Seja Sirios, do Coletivo dos Filhos da Lei do Um.